Eu tô indo agora para o Pedro comprar mais figurinhas. Fala aí filho, vai comprar figurinha? Sim! Da hora né? Nós vamos comprar mais figurinhas e nós vamos colar no álbum, vamos ver se vai vir alguma repetida. Espero que não, a gente comprou 10 pacotes daquela vez e não veio nenhuma figurinha repetida. Então vamos lá, acompanha aí com a gente. Mas antes pessoal, já deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, isso ajuda muito o nosso canal e esse conteúdo chegar para mais e mais pessoas. Valeu! Abre aí! Olha, tem todos! Tem todos aqui? Tem! Então vamos ver, abre esse pacotinho aí primeiro. Ok! Vamos lá, a gente já comprou aqui, dessa vez nós compramos 20 pacotinhos. Eu não sei abrir! Não consegue? Deixa o pai te ajudar. Vamos ver, quais são os jogadores aí? Não é o Brasil! Ainda não é o Brasil, mas... Quem é esse? A gente vai abrir todos os pacotes. Guarujá! Guarujá? Esse? Não, Estados Unidos. E tá dos Unidos? Ai, Evadina, tem que estar aqui, ó. Olha, meu Deus! E tá dos Unidos. E esse? Tá dos Unidos. E esse? Esse daí, deixa eu ver. É Gana? É Gana. Gana. E esse aqui é a França. Karim Benzema. França. Vamos abrir tudo e depois a gente mostra, né? É. Então tá bom. Vamos abrir todos. Todos. Gente, e olha... E olha o nosso livro da Copa do Mundo, olha. Todos. Todos os países que vão competir a Copa, né, filho? É. É a tua primeira Copa do Mundo, né, filho? É que a gente vai torcer pra esse. Qual é o nome desse? É Brasil. Boa, garoto! Brasil! Não, o Santos é outro time. Aí outra coisa, aí fica pra um outro vídeo. Aí eu te explico qual que é o Santos. Mas o Santos também, a gente torce pro Santos. É. E pro Brasil também. Pro Brasil também. É. Vamos abrir então as figurinhas e depois colar aqui. Que o goleiro da goiaba vai torcer pro goleiro da goiaba. Boa! Tá comendo goiaba e o goleiro da goiaba. É. Então tá. O goleiro da goiaba. Quais? Deixa eu ver. Ah não, são do mesmo país. São do mesmo país. É da França. Ai, é iguais. É. Eles são da França. É iguais. Esse aqui a gente já tem. Esse aqui a gente vai precisar trocar. Olha ele aqui. Estados Unidos? Achou. O quarto. Cadê o nosso do Brasil? O Marquinhos. Estava contigo, filho? Eu estava. Ai meu Deus do céu. Estou vendo que vai ser muito divertido. Estava aqui, filho. Aí, aí, achou. O Marquinhos. É do Brasil. Né? Só do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, é isso aí. Está aprendendo. Está vendo? Pai, olha. É, olha só. Meu Deus do céu. O mega tubarão. Pai, que? O papai sabe o nome desse link? Qual que é? Qual que é? Hot Wheels. Hot Wheels? Filhos. Boa, garoto. Enquanto isso. O garoto, olha isso. Quer ver? Dá tchau, dá tchau. O garoto, quer tchau. Epa, epa, epa. Está vendo que tem uma rampinha aqui? Hum. Está vendo? Estou vendo. Que a galera tem dessas 100 mil reais. Boa, garoto. Uou, campeão. Galera, vou deixar na descrição aqui do vídeo. A gente tem já vídeo que a gente gravou falando sobre esse presente aqui que ele ganhou. Não deixem de assistir. Vão lá, assistam, deixem like, comentem. Bem bacana. Que, galera, que vocês têm que deixar 100 mil likes e 70 mil likes. Boa. E tu, quantos likes tem que deixar? 100 mil likes. Tá gostando do vídeo? Então já capricha naquele like. Verifica aí se já é inscrito no nosso canal. Se não for, inscreva-se agora. Com isso, você ajuda o nosso canal a crescer e fazer com que esse vídeo, esse tipo de conteúdo, chegue pra mais e mais pessoas. Valeu. Pessoal, ó, então, ó, já organizei aqui, né, pra colar no álbum. Vieram essas douradas aqui dos Estados Unidos, da Suíça, da Holanda. Veio essa daqui também, ó, que é do álbum. Veio essa daqui, ó, que é da seleção francesa, né, a campeã de 2018. Eu quero ver. Aqui, ó. Esses? É, eles que foram campeões em 2018. Ah, entendi. Foi eles? Foram. Os franceses. E esse foi campeão também? Não, esse não. Esse daí é o México. Aí veio também, ó, o da Gana. Meu, da Gana vieram muitos, muitas figurinhas, ó. A gente logo, logo completa já a seleção de Gana. É, o Brasil. O Brasil vieram pouquinhos, ó. Só o Anthony e o Marquinhos. E também veio dourado, ó. Qual que é? Dourado? Ah, a Coreia do Sul. Coreia do Sul. Eu quero ver a Coreia do Sul. É a Coreia do Sul, aquela que tu falou que muda de cor, né? Legal? Ai, ai, muda de cor. Muda, muda de cor. Agora nós vamos colar no álbum. Muda, muda de cor. Mas o powerful. Tchau.